da bomba, porque tem muitos lugares que a gente chega que vai instalar uma bomba, quando você chega não tem nada que sustente a bomba no teto, não tem um cano de entrada da bomba para você jogar para cima, não tem instalação elétrica feita, isso aqui é somente uma dica para que quando você for fazer uma cisterna, principalmente aqui da região que a gente trabalha, aí a gente quando chegar já achar a coisa que vai acontecer, geralmente a cisterna que o maior faz, que geralmente eu estou junto, fazendo uma instalação de alguma coisa, geralmente é assim não é seu amor? É. Desse jeito e facilita bastante até para a manutenção do próprio domingo quando ele vai coisar. É. Uma nota, aquele balde que vocês estão vendo ali, aquele balde vai ser arrancado, não é seu amor? É. Isso ali ele está fazendo piso, mas quando for amanhã, daqui uns dois, três dias, depois se colocar a laje, ele vai ser arrancado, vai ficar somente o concreto que é para a bomba coisar dentro dele para puxar toda a água, para não sobrar nada dentro da caixa um dia para fazer uma limpeza, alguma coisa assim, geralmente quando se colocar a bomba, é somente no piso, geralmente acima da bomba, a bomba só consegue puxar até essa altura aqui, fica essa quantidade de água todinha aqui para baixo, você vai ter que tirar no balde, com esse sistema aqui você consegue tirar a bomba, toda a água que tem no, no ambiente, fazer uma limpeza, aproveitar toda a água que tiver, pois é, dá-lhe, 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 dá-lhe. Então é isso aí minha gente, aí o, o maior já está terminando o piso, terminado esse piso aí ele vai passar um, uma mão aí de, para fazer um, uma calafetação aí para, com cimento aí nas paredes, alguma coisa assim, o nosso amigo aqui, que vota no Bolsonaro aqui, está, está, não, que é isso, mas eu não acho ninguém que vota no Bolsonaro aqui, será que é uma praga? Não, aí não, né? No Nordeste, a gente não acha um eleitor do Bolsonaro. Aqui ele vota com a nossa cisterna, dessa vez, isso aqui é uma segunda parte de um vídeo que já foi postado, aqui, exatamente. Ah, diga ai. Opa. O carros atuam em feito e um atropelando aqui. Não pode atropelar não, rapaz. Não pode atropelar aqui o cinegrafista não. Pronto, então aqui nós já, eu mostrei no vídeo anterior, a caixa já pronta, mas sem a laje. Aqui eu já estou mostrando aqui a laje para vocês, que vai ser, eu já estou preparando o concreto para colocar em cima, aquela caixinha onde eu falei que ia colocar uma caixa de passagem para a entrada da fiação, está aqui, ele vai botar o concreto e, o concreto vai passar aqui para cima e vai cobrir a caixa, Aqui está a boca da caixa Aqui é a parte onde vai ficar a bomba Ali está coberto Aquele balde que mostra lá no outro Está coberto bem ali Foi colocado ali um forro para não deixar cair E aqui está a parte da fiação Aqui está o fio da bomba Vai sair daqui, não vai ter emenda aqui A emenda dele vai ser Aqui pelo lado de fora, nessa caixa de passagem Esse fio que está aparecendo ali é só para ele não ficar solto Ali que era para desocupar a caixa O cano de saída Onde está o meu dedo em cima Onde vai ser ligado a mangueira que vem da bomba E vai lá para a caixa d'água Esse segundo cano ali É o cano de entrada da bomba Onde vai ser colocado uma boia Vai ser colocado uma boia para evitar que a caixa enche demais E aqui em cima como vocês estão vendo É o canozinho que vem lá de cima Onde vai ser cortado aqui em cima mais ou menos aqui Vai ser puxado esse fio para fora Porque o fio que vem lá de baixo da bomba Ele vai entrar aqui, como eu falei Mas a emenda dele vai ser só aqui nessa caixa aqui fora Que o concreto vai passar aqui por cima E ele vai ficar aqui Ele vai aqui por baixo do chão Vai sair lá na parede Vai estar ali um cano rígido ali subindo Um disjuntorzinho aqui na ponta do meu dedo aqui Da minha unha Aí ele entra na tubulação ali Vai num disjuntor lá dentro da casa O concreto vem aqui Vai chegar mais ou menos nessa altura Nessa altura que está aqui Abaixo da régua, claro Vai chegar a essa altura aqui Um centímetro aproximadamente acima do Depois que ele colocar esse concreto aqui Aí ele vem com a outra Porco aqui para o fora aqui Aí a encha de concreto Que é para ficar esse ressaltozinho aqui Mais ou menos isso aqui Acima da laje Então tem por essa parte aqui A parte que a gente entra Para fazer uma manutenção na bomba Ou fazer uma limpeza na caixa Esse concreto ele vai vir até encostar aqui na parede Conforme está mostrando aqui É até a internet Tudo bonitinho ali O nosso patrão ali O patrão aqui é o grande empresário Isso aqui que vocês estão vendo nas costas dele É aquilo que o Bolsonaro falou Que o empresário carrega Uma sacola nas costas Que é o décimo terceiro Eu mexo no ar Nós não vamos ter mais décimo terceiro Porque o nosso patrão aqui vota no Bolsonaro É, né patrão? Eu julio Que é isso patrão? Rapaz, eu nunca encontro ninguém por aqui Que vota no Bolsonaro Nem patrão aqui do Nordeste Que vota no Bolsonaro Ninguém morre Ninguém Rapaz, isso que é isso E onde é que estão lá Os votos desse homem? Féu Então vamos ficar aqui com a nossa cisternazinha Que aqui a gente não depende do Bolsonaro Para fazer cisterna, né? Não Para guardar água O somente de Deus para mandar para nós, né? É isso aí, galera Eu vou narrar esse vídeo aqui Porque Foram feitos três partes desse vídeo E ficou muitas perguntas sem respostas Então eu vou Narrar ele novamente Que é para explicar alguma coisa E até porque dentro da cisterna Não dá para a gente falar Por causa do acústico Então as pessoas não entendiam bem O que se falava Aqui é o seguinte Nesse local onde eu estou mexendo ali Tem dois canos Um é a entrada de água da rua E o outro vai ser a saída de água Pela bomba Que vai lá para a cisterna Aliás, para a caixa d'água Em cima da casa Isso aqui é a boia que nós vamos colocar Que é para controlar o enchimento da caixa d'água Agora nós vamos cortar o cano ali Só que antes de cortar Nós vamos limpar bem o cano E passar cola nele Porque ele está com uma Um caps Estampando a ponta dele Ele tem água Ele está vindo de uma outra casa Porque essa casa aqui é nova Está em construção Então ela não tem ligação de água ainda E lá não tem como a gente desligar a água Então ele Na hora que a gente cortar esse cano aí Já vai ter água caindo da rua Por isso que Eu coloquei cola logo nele Ali próximo do local onde eu estou serrando E Para na hora que ele serrar Que eu for colocar A nossa boia Ele já tem cola lá no local Porque senão ia ser um pouco mais difícil Botar cola com água Agora nós vamos pegar a nossa boia Colocar cola nela também Isso aí é uma boia Com um adaptador de cola para rosca Pronto, aí nós já encaixamos aí A nossa A nossa boia no local Fecha e abre Esse cano que sobrou É o cano que nós vamos colocar ali Um adaptador também de cola para rosca Com um adaptador para mangueira Para mangueira de 3 quartos Que é a mangueira que Que está na boia Na bomba aliás Que a bomba é essa Que vocês estão vendo aí no meu pé aí Com essa mangueira azul Então ali vai ser colocado Um troço que a gente chama aqui De rabo de tatu Que é um adaptador De mangueira para 3 quartos Então de um lado dele Pega a mangueira Do outro lado tem rosca para 3 quartos Nós vamos Aperta ele aí Uma mulher até estava me perguntando Se pode colocar cano diretamente nessa bomba Pode se você colocar pelo menos um metro de cano Um metro de mangueira Então você usa essa peça aí Um rabo de tatu Que a gente chama de rabo de tatu Ou é um adaptador mesmo de mangueira de 3 quartos Para meia polegada de rosca Então aí aperta Aí usa uma abraçadeirazinha Para a mangueira não ficar soltando Depois é somente você ir lá E meter ele no cano E lá ele está É rosca de um lado E cola do outro Esse lado aí que eu estou passando cola É para Para meter lá no cano Eu vou fazer a mesma coisa aí Passar cola Porque ele está tendo um retorno lá da casa Que o pedreiro colocou um Vai colocar um registro Para fazer um Um parangolé lá Mas só que ele não colocou o registro Por isso está tendo esse retorno aí Mas não é para ter não Vai dar um registro para encher água Diretamente da caixa Ou encher da rua Mas aí é uma coisa deles lá Que não coisa não Pronto aí agora já está pronta a parte de água Agora nós estamos colocando a bomba Dentro daquele balde Que lá no começo vocês viram O pedreiro colocando É um balde de tinta Daqueles de 20 litros De 20 quilos de tinta A bomba aí Ela fica totalmente dentro d'água E o piso da caixa Ela tem um desniz de 5 centímetros Para afrontar a câmera Lá para o local onde está aquele balde Então quando Esse balde começa a esvaziar Não tem mais água nenhuma No fundo da caixa Do lado de onde está a câmera Pronto aqui já está colocado aqui Tem um pingozinho aqui Mas isso aí não tem problema Porque pingo já é dentro da própria caixa mesmo Isso aqui vai ficar ligado Porque a caixa já vai encher Aliás nós vamos tirar essa água Porque eu já passei uma vassoura Então daí tem Uns 5 centímetros de água E essa água ainda não chegou Lá no final da caixa Para vocês verem que tem um Um desniz muito grande Para esse lado aí Para Se algum dia prestar lavar a caixa Não tem problema De ter alguns pontos da caixa Com água Porque todo o campo Tem problema nenhum Por esse balde aí Então aqui nós vamos Jogar essa água Toda para fora Como eu falei Eu já varri essa A sujeira toda Na direção do balde O menino vai ligar A bomba lá Para jogar água A bomba foi fechada Ele já ligou a bomba Vai estar jogando água Aí ele vai jogar Eu vou pegar a bomba Essa bomba Então aí ele joga essa água Para fora Se o que acontece É um desnizante O que acontece É um desnizante Eu vou pegar a bomba E depois eu vou encaixar De uma calça Para a partir daí Ele já Quiscerá a caixa encher Já joga água E a caixa lá em cima Então aí ele pegou a mangueira E já vai jogar para fora Até a gente secar esse balde E jogar para fora Quando a água Fiar toda dentro do balde Já não tem mais A água Para um pouco a água Da flutuco O patrão lá segurando a mangueira E a água está indo embora Viu aqui como a caixa fica limpinha Isso aqui não sei nada Isso aqui é uma maravilha Para você lavar a caixa depois Agora vamos somente Pegar ela aqui Encaixar no lugar Que estava antes Apertar a Abraçadeirazinha de ferro E agora é só a gente ir embora Deixar ela encher aqui Depois que ela estiver cheia aqui A água está bom E agora é só a água Isso aí fora agora para a gente ir embora É o menino vem aqui para fazer isso aqui Nem não Nem não Está acabando o rafo a medida Não, isso aqui não tem problema Isso aqui ele bota uma taubazinha por baixo aqui É Aí isso aqui dá para ele tampar aqui tranquilo Aqui com o maço de guia É não, isso aí é coisa boba isso aí Então antes de estar aqui Como vocês já viram Estou fazendo o vídeo aqui somente para ser completo Para não dizer que vocês Eu mostrei duas partes do vídeo Mas não mostrei a bomba funcionando Como era que instalava Alguma coisa assim Esse vídeo aqui foi somente para isso aqui Valeu gente Pá